Prece de Serinto Do santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço para mim, espírito endividado, para quem reservar-te os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho de esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fatos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que só usam de fome. Rogo-te amor para os que te furtam, que lhes furtam o pão, Senhor Todo-Poderoso. Não te trago os que sangram de angústia. Relaciono-te aos de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que entendem a adição, a aflição e a miséria. Não te imploro o mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, Vesteia as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos, a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus poderoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Psicografada por Chico Xavier Psicografada por Chico Xavier Psicografada por Chico Xavier Psicografada por Chico Xavier Obrigado.